Carregas advogados e advogadas, juristas que nos acompanham pelas redes sociais aqui em Fortaleza, no Ceará, em todo o Brasil. Nós estamos aqui encerrando a nossa vigília, a terceira vigília, em defesa da nova sede da OAB. E infelizmente, como já falamos aqui, as próximas eleições da Ordem vão chegar. E o prédio que foi inaugurado para se vencer as eleições passadas, por esta gestão, até hoje está aqui no cadeado. Não teve as suas portas abertas para a defocacia, o que é uma coisa lamentável. Já escutamos aqui, doutor Hermenegildo, doutor Hugo Maia, doutor Everardo, doutor Mardonio, nosso Pérola Negra dos Tribunais. Aproveitamos aqui para fazer uma saudação a todos os nossos colegas advogados cearenses da Labuta. Advogados que militaram na justiça cearense junto conosco, no antigo fórum, no fórum da Sé, no fórum da Barão do Rio Branco, 1200. E muitos deles aqui no fórum Clóssio de Ediláqua. Tivemos o prazer de citar aqui o nome dos colegas, dos saudosos colegas. Doutor Ayrton Maranhão, doutora Daniela Chimenez, Daniela Chimenez, doutor Evaldo Ponte, doutor Emílio Viana, doutor Pado Abarroso, doutora Patrícia Martins, doutora Paula Bordes, doutor Pedro Antônio Guariguazi, doutora Socorro Feitosa, doutor Tarsísio Leitão, doutor Vicente de Castro, doutor Wagner Assunção Tavares, OAB 5000. E em nome deles, nós fizemos aqui uma homenagem a todos os outros colegas que nos deixaram. Tenho certeza, meu nobre professor, doutor Delano Cruz, nos prestigiando aqui com a nossa presença, um dos maiores advogados criminalistas, não só do Ceará, mas do Brasil. No Brasil, professor, grande doutor Delano Cruz, tenho certeza que dos nomes citados aqui, o senhor conheceu a maioria, a maioria dos que nós conhecemos, talvez todos. E quero dizer para a vossa excelência que é uma honra muito grande poder compartilhar desse momento, embora, doutor Hermena Gil, doutor Hugo, seja um momento de protesto, um momento triste, um ano que nós encerramos essa advocacia sem saber quem foi o pior presidente para o mundo jurídico e cearense. Se foi o presidente do Tribunal de Justiça, com as suas portarias, fechando comarcas, juizados. Se foi o presidente da CAAC, enterrando o dinheiro dos advogados no Fórum Cosme de Lágua, em Jardim, em sede, sendo embargada lá no estacionamento. Ou se foi o presidente da OAB, mais uma vez, não entregando a nossa sede, não dando a transparência de vida nas contas da ordem, com escândalos absurdos no que diz respeito à prestação de contas. Então, eu não sei quem foi o pior presidente. Se foi o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da CAAC ou o presidente da OAB. Eu só sei que a advocacia, infelizmente, tem passado momentos terríveis. Mas, doutor Delano Cruz, nós não podemos perder, Pérola Negra, a capacidade de nos indignarmos. Então, é uma felicidade muito grande, doutor Delano Cruz, e gostaríamos de escutar vossa excelência. Tenho certeza como os internautas vão adorar ouvir a palavra do doutor Delano Cruz. Muito obrigado. Amigos, colegas advogados e advogadas, eu gostaria de agradecer a receptividade dos colegas e dizer, meu amigo Luiz Antônio, que, na verdade, o diagnóstico já está feito. O diagnóstico da inoperância, da falta de compromisso com a nossa classe e, principalmente, com esse momento em que o Brasil vive e que necessita de homens e mulheres guerreiros fortes que façam diferença. Então, nós estamos aqui para enaltecer esse trabalho de vossa excelência, dos nossos colegas, dizer que a nossa advocacia, a advocacia alencarina, com certeza agradece, reconhece o trabalho de vocês, o nosso trabalho em prol de uma nova OAB. Eu acho que o diagnóstico está feito, nós precisamos repensar. Eu acredito que cada um dos colegas que exerceu a presidência da OAB procurou dar sua contribuição e isso eu reconheço ao longo dos meus quase 30 anos de advocacia. Mas eu entendo que o momento é um momento ímpar, que precisa de uma reflexão, que a gente precisa de modificar essa postura que eu considero a postura de canalice com a nossa classe, onde as pessoas são desrespeitadas, o advogado perdeu o seu valor, porque ninguém valoriza mais o advogado. E nós precisamos dizer à justiça alencarina que sem o advogado não existe justiça nesse país. Então, o advogado é parte primordial do exercício da cidadania de todo e qualquer brasileiro. Então, eu estou aqui me colocando como um soldado para dar continuidade a esse trabalho, para que a gente possa refletir sobre os rumos da nossa advocacia e mudar. Isso é essencial. Nós devemos mudar, nós devemos radicalizar na mudança e tenho certeza que em breve a OAB do Ceará estará sob novos rumos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Delano Cruz. Muito agradecido a todos. Doutor Bardone Almeida, doutor Delano, doutor Ederardo, muito obrigado. Doutor Hugo Maia, doutor Hermené Gildo. E muito obrigado a você que nos acompanha pela internet. Curta, comente e compartilhe o nosso vídeo. Em defesa da sociedade alencarina, em defesa do Brasil, em defesa da OAB, em defesa da advocacia. Muito agradecido a todos. Um feliz ano novo. E a nossa luta continua em defesa da ética também. Muito obrigado.